Olá pessoal aqui é o Thiago pessoal bora lá aqui é mais um início de mais uma série aqui no nosso canal a série que hoje vou trazer é Mortal Kombat 11 mas antes de irmos então ao modo história eu quero apenas fazer aqui uma crítica não sei se é se a crítica é para a Sony se é para a NetherRealms se para a Warner mas como é que é possível que a versão europeia de Mortal Kombat não tenha linguagem portuguesa como é possível nem nem dobragem nem legenda nada em português eu sei que por exemplo a versão do Brasil tem dobragem e legendagem em português e eu gostava sinceramente que a versão europeia tivesse a legenda em PT-BR ok não era difícil era só incluir a legenda que já está em PT-BR na versão do Brasil terem também aqui na versão europeia ok pelo menos a legenda é inadmissível incrível incrível eu só vou fazer mesmo a série deste jogo porque eu sou muito fã de Mortal Kombat adoro Mortal Kombat jogo desde miúdo desde muito pequeno sempre adorei e por isso é que vou fazer série deste jogo ok porque senão nem fazia maluco nem fazia é impressionante como é que isto é possível enfim eu vou tentar traduzir ao máximo para o pessoal que gosta de acompanhar as séries aqui do canal vou tentar traduzir ao máximo para vocês ok mas pronto enfim peço desculpa por isso ok mas ainda assim resolvi trazer série porque eu adoro Mortal Kombat vamos aqui as opções gameplay como vocês podem ver agora linguagem ah legendas sim linguagem inglês francês italiano alemão espanhol polaco russo nada de português impressionante é uma série é uma coisa incrível ai maluco que desilusão bom mora lá vais gravar sim incrível vamos lá então modo história torres ok é aqui story ok este modo história torres do tempo torres clássicas cripta torres do tempo história história bora lá wb games apresenta uma produção do estúdio nether realms a unha nascida no jogo meu irmão que não já disse já e chegou ao fim deu e disse-me que o jogo está lindo eu vi-lo jogar algumas vezes e o jogo está realmente um gráfico absurdo nós tentei não ver muito para não apanhar spoiler e aí está o raiden a sua batalha mudou-te para melhor Seja silencio Shinnok Seja silencio Shinnok Mas você, bem, eu amei Eu me lembro que você abraçou a verdade que os deuses anciães negaram A verdade que eu fui expulso por falar A verdade Shinnok Eu iria destruir todos os inimigos que basicamente tentam destruir a terra Começar por ti Como Raiden Nem tu consegues matar um deus ancião Deus antigo Há destinos pior que a morte FATALITY FATALITY Há 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 Arrancou-lhe a cabecinha Seja do submundo Basicamente do inferno Se quiserem E virem mostrar que ninguém se pode meter com o reino da terra Disse o Raiden Este não era o teu destino Shinnok Mais uma vez O deus do trovão perturbou o balanço da história Mas sabe isto O arco do universo Dobra-se à minha vontade A história basicamente do universo É apenas uma questão de tempo É apenas uma questão de tempo Tem alguns gameplays que saíram Não sei qual é Next of kin Proxima da Proxima da Como é que eu te dizer isto malucos Cassie Cage quer Basicamente Ei next of kin Esquece-me completamente o que é que quer dizer Quer dizer A próxima geração basicamente É isso A vontade Diz a Sonya Por 25 anos As forças especiais Foram a espada e o escudo da terra Derrotamos Shinnok Shao Kahn Mas nenhuma das nossas vitórias veio ser um custo Recentemente o comandante Jackson Briggs Foi dispensado com honras As suas feridas eram psicológicas E Físicas Portanto ele deve se retirar basicamente E vamos continuar a fazer o que ele também já fazia Defender a terra O reino da terra aliás Sargento Cage Deu um passo em frente A sua liderança E combate Deram-lhe uma promoção Comandante Mas não há favores aqui Tens de Passar o último teste De acordo com as tradições das forças especiais Vamos ver se me consegues derrotar Ela tem de lutar com a Sonya Que é a mãe dela obviamente Sendo de lutar com a Sonya Muita Eu tenho de me habituar a encher no jogo mortal combat há muito tempo Ui Sonya Calma maluca Sério Como é que se defende nisto? Como é que se defende nisto? É aqui ok Isso Ui Sonya está madardo Ah! Olhei. Fatal blow. R2 mais L2. Ah ok, é tipo o raio X do Mortal Kombat 10. Interessante. Ganhamos. Por pouco. Ainda tenho de me adaptar aqui aos comandos. Comandante Cage. Comandante Cage apresenta-se ao serviço. Ganhou. E ganhou a tal promoção. Parabéns comandante. Comandante. Vá lá pai. Tens mesmo de ir. Tens mesmo de ir. Tens mesmo de ir. Tens mesmo de ir. Continuar a data da vida que estás atipuada. Isto precisa de dinheiro. Depois a Cassie Cage disse. Pessoal eu estou aqui. Eles estavam-se a beijar. Problemas no submundo ou no inferno. Como vocês queriam chamar. Nós devemos abrir um dialogo. Talvez há uma explicação. Liu Kang e Kitana fomos amigos. Eles estão irreparably poluídos por Shinnok's evil. Eles querem falar com Liu Kang e Kitana antes de tentarem atacar. Mas o Raiden diz que eles estão poluídos pelo mal do Shinnok. O que é o objetivo? Eles foram transformados em uma espécie de espetros. Demónios. Sei lá. Querem destruir então a catedral do submundo. Do inferno. Para derrotar então o exército de demónios que eles têm. Ele vai criar uma diversão. Diz eu. E assim eles vão poder então entrar na catedral e destruí-la. Ok. Para... Ah... Você sabe. Há dois anos. Há muito tempo quando eu ouvi esta conversa. Você não tem uma família para perder. Eu não sei o que é Johnny Cage. E ele disse. Sou farto desta conversa. Há muito tempo que eu ouvi esta conversa. Eu quero defender a minha família. Porque tu não tens uma família a perder. E o Raiden disse. Já perdi muita coisa. Mas... Como vocês viram. Não consigo ler o resto. Isto assim é muito chato pessoal. Mesmo a sério. Mas pronto. Eu queria mesmo trazer série de Mortal Kombat. E não haver legendas. É uma porcaria. Mesmo a sério. Eles têm destruído então. A torre que é o poder. O símbolo de poder. Deles. Aqui no submundo. No inferno. Netherrealm. Como queiram chamar-lhe. No inferno. Espero que o Raiden crie uma bela de uma diversão. Deixem-se. Rendam-se. Ou sintam a fúria de um protetor da terra. Do reino da terra. Deixem-se. Deixem-se. Ou sintam a fúria de um protetor da terra. Quintana . Qual seja. Mais uma mas. sonstige-se. Sem Pitana. Que não era essa. Mas transformados em demônios. Ou espetros. Mortal Kombat 10 Para vocês perceberem um pouco mais Como se passa aqui Isto é claramente Obviamente a continuação Do Mortal Kombat 10 Estabele Estava valendo Shinnok Se o Raiden chegar até aqui, elimina-no Não Parece ser a Jade O gráfico deste jogo está lindo Mas já disse, o meu irmão já chegou Já chegou ao fim do jogo E eu vi-o jogar algumas vezes Mas agora a chegar assim É quando uma pessoa vê Realmente está muito bonito Ele está rápido, saiba ele e a Jade Eu vou lá para cima e sete a C4 Então a Cassie tem de Lidar com a Jade E o Cabal E enquanto a Sonya vai meter O C4 para destruir então a todo Eu gostava muito, gosto mesmo do Cabal Mesmo a sério Desde os clássicos gosto bastante do Cabal O que? O que? O que? O que? Eu ia chamar-lhe para a sua mãe Eu vou cair a sua assa em sua nome Cabal Eu adoro as minhas caixas. Tu perdes tão depressa quanto corres. Jackie, onde está Jade? Ela fugiu, tenho ajuda. General, como estamos? Preciso de 10 minutos. As colunas de apoio estão mais longe do que a expectativa. Preciso de ajuda negativo. Temos que ser luzes em 5 minutos. Apenas vamos nos atingir. Vamos lá para ver. Sim, vamos nos atingir. 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 É complicado pessoal. Peço desculpa, mas é complicado. Está atingir ao mesmo tempo para chegar. Emperador, emperantes. O pessoal do Reino da Terra conseguiu capturar o Templo dos Ossos. Ele é o Diversão. Uma Diversão. O Liu Kang já percebeu. O Raiden era apenas uma diversão. Está pronto. Gráficos absurdos. Vamos a sério. Do instagram de Fождia. A quantidade de demônios malucos. O que ela fez? O que ela fez? Estou assistindo a sua volta. NÃO! A Empretriz dos Mortos Eu não esqueci o nosso último encontro Eu não esqueci o nosso último encontro No... Temple do Céu E depois a Cassie disse Como é que estão as tuas cicatrizes Ui Mesmo o Rai X Ou o Fatal Blow Ou que Fatal Como é agora chamado Mudada Oh A L A A A Eu amo as minhas a Doys Eu amo as minhas considerations Eu amo as minhas meal home Pessoal se vocês por acaso virem para ai os botões do comando peço desculpa mas jogos de luta são mesmo assim eu sou um monos ok ganamos missões, missões, missões Ok Ai ficaram trancados Ela está presa Cassandra Cage Como o escolhido caiu Raiden estava bem O que quer que o Shinnok tenha feito contra ti Tu és uma causa perdida Eu amo as minhas toys Ganhamos Round 2 Ai brutal, creguei sem querer Eu só vi aquilo ali a piscar digamos assim E como no Mortal Kombat 10 Nós carregamos no X No X não No R1 Para usarmos Algumas coisas do cenário Eu usi que era a mesma coisa Aqui este também está Ai não tenho conseguido usar Também estava ali a brilhar Por que isto está Irmortir G4 Carreguei 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 Eles morreram e eu não vou conseguir escapar. O que? Eu não vou deixar para trás. Leva a tua equipa para casa. É uma ordem. É o teu dever. O meu é terminar a missão. Mãe não. Nós podemos salvar-te. Eu amo-te Cass. Dê teu pai um beijo para mim. Mãe não faças isso. Mãe. Mãe. Ela começou a detonação. Está certo Jackie. Comandante. Eu não estou a usar palavras mesmo certas. Ok pessoal. Tem de ser rápido. Traduzido. As nossas ordens são feitas. Para sairmos daqui. Ela não quer aceitar. Obviamente está uma ali presa. Não está certo. Quebra. Não. Não tem de ser rápido. Não tem que ser rápido. E isso agora. O que é? É mesmo um pouco. Foi-se! A Sónia morreu! Eles conseguiram escapar! Tua mãe morreu uma guerreira. Outros não tiveram tanta sorte. Como foi a missão? Do Johnny. Sinceramente. Esta é a minha opinião obviamente. Não gostei assim muito dele. Não me faz lembrar outros Johnny Cage. De outros Mortal Kombat anteriores. Sem o poder da catedral. Estamos sozinhos. Somos vulneráveis. Somos vulneráveis. Quem és tu? Um dos Reis Anciões do Raiden. Um dos Reis Anciões do Raiden. Não, Kitana. Eu sou Raiden. Vens para nos... Para basicamente... Usares conosco. Não, eu sou muito mais. Disse ela. Esta é a Crónica então. Parece ser a nova... A nova vilã do show. Contemplem. E reconstruiu... A torre. Que poder é esse? Que poder é esse? Sou a Crónica. A coardeã do tempo. Parece que ela consegue... Basicamente... Voltar o tempo para trás. As areias do tempo... Isto é muita coisa. Para assimilar. Ah ok. As areias do tempo... Controlam... O destino... De todas... Todas as almas... Do reino. Mas o Raiden... Tem interferido demais... E eu não tenho conseguido... Controlar as coisas. Basicamente é o que ela disse. O que é que pode fazer? O passado é o passado. E tal. Eu pretendo... Voltar atrás no tempo... E fazer... Basicamente um reboot. Um restart da história. Mas mesmo que o meu poder... Eu não consigo fazer... Tudo sozinho. Mas mesmo que o meu poder... E ela diz que vai criar... Uma nova era. E ela diz que vai criar... E ela diz que... Como é que vai ser... A nossa nova era. Diz a Kitana. E ela diz... Que... Que... Pelo menos... O Raiden não vai existir. E o... E o... E o... E o... Vamos juntar-nos a ti. Basicamente. Mas parece ser Outworld. Que o reino exterior. Time Quake. Kotal Kahn. E o Kotal Kahn. Não gostei nada dele no Mortal Kombat X. Vamos ver como é que ele está aqui. Hoje... A sua renda é pagada. Muita-me Kotal. E você... O Kotal Kahn. Ele disse que... O Kotal Kahn disse que... Por muito tempo... Ele fez as pessoas... Sofrerem. E hoje ele ia pagar. O Kotal Kahn. O Kotal Kahn. Exatamente. Que o Shao Kahn aprovava... As ações dele. De coletar... Impostos. E ele... O Kotal Kahn. Diz que ele não é o Shao Kahn. E que o teu mestre está morto. E a lei dele também. Nunca mais irá ao reino exterior. Sofrer pela sua corrupção. Ok. Interessante. Ok. Ox passou. Ok. Ox passou. Ok. Eleaidou a sua vida. Nesta ha é o ex de curATivo. Ele transportou muito mais. Devemos a sua erlera. É extremamente !! stipula de visão. Hã? Oこと é que ele não responde. Johnny Cage, mais novo, Sonya, pelos deuses anciões. O Raiden desapareceu, com apenas o amuleto do Shinnok. Está aqui a passar. A Kronika está a recuar no tempo, se calhar por isso. Como é que é o nome daquele tipo Barraca? Onde é o nome daquele? Aaron Black? Acho que é o nome dele. Kano? Shao Kahn? Mortal Kombat sem Shao Kahn é Mortal Kombat, desculpem lá. Estou a brincar, o dash foi bastante bom. Mais ou menos, a história não foi grande de espingarda. Sinceramente, não foi grande coisa. Kung Lao, ai está. Kung Lao. É o personagem favorito de Mortal Kombat, é o Kung Lao. Adoro Kung Lao. Não sei quem é, mas não estou a reconhecer. Raiden? Mas Dupain? Ok. O que é que você está a passar aqui? Raiden? Shao Kahn? General Kotal? Kotal Kahn. Kahn? Patético. Você pretende ser o meu trono. É o meu, por direito e verdade. Você foi morto há muito tempo. Como foi o teu repugnante, Mariana. O que foi o teu imperador? Ele disse que ele usurpou o trono dele. Ele disse que ele usurpou o trono dele. Não, é meu pelo direito. Tu moraste há muito tempo e também aquela aberração da tua filha Milena. Que jogo estás a jogar Raiden? Que mágica é esta? Que mágica é esta? É possível que o nosso passado e o futuro estejam a colidir. Baraka, Scarlet. Todos os campeões de Outworld há muito tempo de ir. Se todos vocês voltaram... Estou aqui Kotal. Jade. Eu sou um refugiado. Eu sou o Khan do Outworld. Vacate o meu trono. Ou vou socar essas zens com o teu sangue. Ou vou socar essas zens com o teu sangue. Ok, ele disse. Eu vou dar abrigo a todos os refugiados. Até a ti, Shao Kahn. E ele disse. Eu não sou nenhum refugiado. Eu sou o Imperador. Deixa o meu trono. Ou então eu irei encher estas areias com o teu sangue. Agora começa a treta. Puxar o Khan e o Kotal Khan. O Kotal Khan não. Puxar o Khan é um vilão incrível. Melhor vilão para mim de Mortal Kombat. Lord Raiden. O que é que fazemos? Eu não conheci o Kotal. Mas ele é conhecido por ser um homem de honra. Sim, eu conheço o bem. Disse a Jade. Então vamos ajudá-lo. Disse o Raiden. Isto é complicadíssimo estar a traduzir. Mesmo a sério. Lindo do Khan. É muito bom. É um martelo icónico do Shao Kahn. Estou destruindo o teu futuro. Estou destruindo o teu futuro. Estou destruindo o teu futuro. E o Baraka. A tua raça. Os Tarkatians. Morreram todos. E tu também morrestes. Persiste. E irás morrer. novamente. Disse o Kotal Kahn. Isto é extremamente complicado. Espero que compreendam. É extremamente complicado estar a traduzir. E a perceber o que é que eles estão a falar. Ok. Não é fácil. E pessoal. Eu vou terminar por aqui. Este episodio. O primeiro episodio de. Mortal Kombat. 11. Brutal. No próximo episodio. Vamos então. A este novo capitulo. Que é que o Kotal Kahn. Vamos ver. Como será a gameplay com ele. Enfim. Mais uma vez. Peço desculpa pelo Juntime Português. Mas a versão. Europeia. Infelizmente. Não está. Tenho de meter pausa. Senão acabo com o Baraka. A versão. Europeia. Infelizmente. Não está em Português. Mais uma vez. Faço aqui. Deixo aqui a minha crítica. É inadmissível. Ok. É impressionante. Como é que. Bastava apenas. Meterem uma legenda. Na versão europeia. Traduzerem a versão. Legenda. PT-BR. Para o jogo. Para a versão europeia do jogo. E pronto. Mas não. Sai assim. E pronto. Está bom. Que idiotas. Enfim. Eu. Peço desculpa por isso. Vou. Como já disse. Vamos continuar com esta série. Vou tentar traduzir ao máximo. Sempre em todos os episódios. Aquilo que conseguir. Claro que não vai ser fácil. Vocês estão a ver que não é fácil. Tentar perceber a história. E traduzir ao mesmo tempo. Mas eu quero mesmo muito. Trazer série. Mortal Kombat. É um dos meus jogos preferidos. Uma das minhas chagas favoritas. Mortal Kombat. E portanto. Quero-te fazer série. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ok. Se gostaram. Deixem o vosso likezinho. O likezinho. O likezinho. Deixem o vosso likezinho. Que ajude imenso o canal. Se puderem também partilhar com amigos e família. Agradeço-se a nós por aqui. E inscrevam se terem acesso a vários conteúdos. Muitas séries. E muitos gameplays. Ativem também o sininho. Com o clique. Para receberem as notificações. Que é desde que eu gostar um vídeo novo. Aqui no canal. Amanhã. Sai um novo episódio. De. Mortal Kombat. Este foi. Obviamente. Mortal Kombat. 11. Obrigado pessoal. E até a próxima.